Música Gente, estou aqui na Magnolia Remobília, agora devidamente identificada, não é, Adriano? Com certeza, a gente tinha tirado a outra identificação da loja, né? E demoramos um tempo para colocar o nome da loja na frente, e ontem a gente conseguiu organizar isso. A gente não encontra uma loja com tantas referências de tantas décadas, como a tua. Sim, a gente busca essa gama de produtos de todas as décadas, e também a gente busca preços que sejam compatíveis. Sim, o preço é justo, né? Exatamente, o preço que esteja dentro daquilo que o produto tem a oferecer. Às vezes até outros fornecedores vêm buscar aqui, né? Com certeza, com certeza. A gente não conta quem, mas a gente já viu, né, Rodrigo? Alguns frequentam aqui. Eu acho que isso se deve, assim, ao olhar que tu tem, super especial para esse tipo de produto, né? Ó, agora estamos aqui dentro, porque tinha muito barulho no corredor, aqui é o da Real, né, Rodrigo? Mas, assim, ó, gente, essa é uma loja para colecionadores, para pessoas que querem peças diferenciadas, para pessoas que são apaixonadas por alguma época, não é? E é esse tipo de produto que tu procura, né, Rodrigo? Sim, e muitos clientes nos procuram querendo peças específicas. Sim. Que tenham uma memória afetiva, ou algo assim. Claro. Ou até viram alguma referência em alguma revista, e eles perguntam, ah, você tem como conseguir essa peça nesse estilo? E a gente vai atrás, e normalmente a gente tem conseguido achar essas peças, né? É, e isso é muito bacana, porque o Rodrigo vai atrás das peças, e as pessoas que olham pensam que é só o que tem aqui. Não, tu tem muito mais, não é, Rodrigo? Com certeza. Num depósito, não é? Além da parte física da loja. Sim, e sempre a gente está trazendo coisas novas para a loja, né? E muitas vezes quando a loja acaba enchendo demais, a gente faz as feiras. Sim, que são maravilhosas. É, as feiras saem muitos produtos. Sempre tem achado, gente, porque os preços variam de R$1 a R$10. A R$10. São preços. E daí vai trocando todos os dias, porque as pessoas vão levando, tu vai acrescentando. Sim, a gente vai sempre repondo ali na feira. E como a gente tinha iniciado a feira na semana passada, a princípio ela seria a semana passada só, o pessoal vem pedindo, talvez agora a gente está vendo que vamos continuar nessa semana e a semana que vem também. Ah. Eu acho que tu faz bem. Sim, sim, sim. Avisa se tu continuar que a gente reposta e avisa as nossas telespectadoras também. Então assim, ó. Quer deixar a casa com uma bosta diferente? Dá uma chegadinha aqui na Magnolia Remobilia, que fica na 24 de outubro, número 1600, bem em frente à Banca do Silvio. E aí, ó. E aí, ó.